Olá pra você que está sintonizado pela programação da Rede Metropolitana. Dados do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Semadem, indicam que três cidades do Vale do Paraíba e região Bragantina estão enfrentando condições de seca severa. Outras 34 cidades da região foram classificadas com seca moderada e nove apresentam seca fraca. O levantamento faz parte do Boletim de Monitoramento de Secas no Brasil e analisa um período de três meses. Segundo o Semadem, as cidades com seca severa são Joanópolis, Queluz e Vargem. Já os municípios mais populosos, como São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, estão em condições de seca considerada moderada. Os nove municípios com seca incluem Arapeí, Bananal, Caçapava, Ilha Bela, Redenção da Serra, São José do Barreiro, São Sebastião, Taubaté e também Ubatuba. Thalita Galvão para a Rede Metropolitana.